Uma cartinha aqui para os meus amigos de Virgem para o novo ano astrológico, 2023-2024. Vamos lá ver como é que vai correr então aqui este ano. Olha, a Maria Júlia também é de Virgem. Vamos lá ver então. Ah, a sério! Fantástico! Olha, Virgem, Carta de Virgem. Atenção! Olha, eu acho que este ano vai ser um ano muito importante, porque estão a sair muitas vezes cartas dos signos para os signos, ok? Isso normalmente significa que é um ano muito importante, ok? Então reparem, meus caros amigos de Virgem, a energia vocês já a conhecem, tá? É mais do mesmo. Aquela coisa do tudo como eu quero, tudo controladinho, tudo organizadinho, tudo planeadinho, tudo à minha maneira. E depois é bom, obviamente, não é? Porque a gente tem que ser racional, tem que ter os pés bem assentos na Terra, temos que organizar e planear as coisas, porque senão a nossa vida é uma desgraça, não é? Portanto, excelente. Vocês já sabem que a vossa energia é maravilhosa. Vocês são os secretários dos zodíacos, são aqueles que organizam tudo, planeiam tudo e as coisas sem vocês nunca correriam bem, ok? No entanto, quero-vos lembrar que é muito importante que vocês estejam também a ser flexíveis, ok? Também a deixar fluir, acreditar sem ver, ok? Sabem aquela coisa do que vocês planearam, tinham ali tudo direitinho, tudo certinho, parecia que não ia falhar o único pormenor e chega a altura e não sai nada daquilo que vocês tinham planeado, planos furados, estão a ver? Pronto, pode-vos acontecer isto este ano. Mas, o que é que eu quero que vocês se lembrem? O plano não está furado. Vocês não falharam. O universo é que vos está a mostrar uma coisa diferente, ok? Ele mostrou, ele estragou-vos o plano para vocês verem que há mais para além daquilo que vocês tinham visto, ok? Porque a Cartas do Virgem muitas vezes faz assim, sabe para a frente, esquece que existe para a esquerda e existe para a direita, ok? Então, é importante que vocês tenham esta calma para poder, quando não sei como vocês planearam, saber interpretar, ok? Ah, deixa-me lá ver o que é que o universo me quer dizer com isto. O que é que eu não estou a ver e que deveria estar a ver e por isso é que isto não está a sair como eu corri, como eu queria que corresse, ok? Maravilhoso! Agora vamos tirar aqui uma cartinha também dos planetas para vermos o que é que acontece aqui para os meus amigos virgem. Olha, estás a ver? Lá está. É isso. É assim, é preciso organizar e planear na mesma. Vamos aproveitar todas estas oportunidades maravilhosas que o universo nos está a enviar. No entanto, também é preciso saber quando, não sei como a gente planeia, é por causa de qualquer coisa que o universo está a comunicar connosco, ok? Então, vamos continuar na mesma ter os peizinhos bem assentos na Terra, mas saber deixar fluir. Muito bem, Márcia, deixar fluir. Exatamente, é isso mesmo, ok? Deixamos ao universo, exatamente. Atenção! Também não é para ficar ali com braços cruzados a dizer, ah, não aconteceu, é porque não tinha para acontecer. O universo é que sabe, mas não é isto, ok? É, ok, não aconteceu, mas deixa-me lá ver porquê, ok? Porquê? Porquê que o universo não deixou que isto acontecesse, ok? Mas há cá aqui qualquer coisa que eu posso não estar a ver, que preciso trabalhar mais na minha vida, alguma situação que eu possa explorar um pouco mais. É exatamente aí, ok? Ficamos à cuca para saber o que é que se está a passar, ok? Deixar fluir, mas prestar atenção. Combinado? Maravilhoso! Olha a Isabela Capricorniana, Isabela. Já, vamos lá a ti, ok? Para já.